Vem aí uma ventania Sacudindo o zimbuseiro Meninada, corre pra dentro Que vai cair um baita aguaceiro Vai chover, cobre os espei que vai relampejar 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 Pela festa da minha janela Que clarão foi esse? Um mar de um ar subiu Que aperta os ouvidos E que esfria espinhela Até não compade Vai chover, cobre os espei que vai relampejar 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 Ô menina, traz umas bacias, aqui o teto tá cheio de goteira Os trovão tá fazendo medo, tem água molhando a penteadeira Vai chover, cobre os espei que vai relampejar 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 E depois que a chuva passou, saí na porta e olhei pro terreiro Obrigado Deus pela chuva boa, os tanques da roça já tá todo cheio Vai chover, cobre os espei que vai relampejar 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 Comadre, cadê compadre? Tá aqui Já não é ele aí que eu se rio, acho quebrou a cerca tudo Tô indo, compadre Graças a Deus foi bom A cisterna que até sangrou Graças a Deus A cisterna que vai relampejar 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 A cisterna que vai relampejar